Tá, gente, vou tirar aqui um tempinho depois da atividade física dentro do carro para perguntar para vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar em plano de contingenciamento ou plano de contingência? Olha, normalmente um plano de contingenciamento ou um plano de contingência é um planejamento para se enfrentar uma crise iminente. Pode ser uma crise econômica, pode ser uma crise sanitária, como a Covid-19. E olha só o que é que eu falava em janeiro de 2020. É muito importante que o Ministério da Saúde inicie campanhas de esclarecimento da população de como prevenir contato com esse vírus na sua possível chegada ao Brasil, bem como se adotar estratégias junto aos aeroportos, como sensores térmicos para medir a temperatura das pessoas que estão chegando e fazer inquéritos epidemiológicos no sentido de identificar o mais rápido possível quando o vírus chegar ao Brasil, já que a epidemia da China está se caracterizando como uma pandemia. A educação brasileira vive um verdadeiro apagão em tempos de pandemia de Covid-19. Há relatos de muitos improvisos, tanto na rede pública quanto na rede privada, tanto na educação básica como na educação superior. Boa parte disso se deve ao fato da ausência de um plano nacional de enfrentamento da crise de Covid-19, amparando as ações educacionais. Pois é, não é porque eu tinha varinha mágica, não. É porque a gente fazia uma leitura acerca do que outros colegas pelo mundo afora já assumiam como posição em relação à pandemia de Covid-19. Na época era uma epidemia em Wuhan, mas que já assumia características de pandemia e queria inevitavelmente chegar aqui pelo Brasil. E não pensem que Deus colocou as mãos sobre o Brasil dizendo, essa é a terra prometida e está blindada contra a gente. Todos os males do mundo e do universo. Nós precisamos ter plano de contingenciamento para o que está por vir. A variante Ômicron já chegou aqui pelo Brasil e está se espalhando muito rapidamente pelo mundo afora. Já se espalhou muito rapidamente pelo Reino Unido, Alemanha, Espanha e agora nos Estados Unidos o CDC confirmou que 73% dos novos casos de Covid-19 são causados pela variante Ômicron com alguns estados como o estado de Nova York, tendo esse percentual na casa dos 90%. Então é muito razoável se supor que aqui no Brasil, após as festividades de final de ano, nós teremos um incremento do número de casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron. Das três perguntas cruciais sobre essa variante, nós já temos resposta para duas. Ela é mais transmissível, cerca de 3 a 8 vezes mais transmissível, inclusive, que a variante Delta e ela dribla a resposta imunológica produzida pela doença curada ou pela vacina em algumas pessoas, reinfectando algumas pessoas. Por isso que a taxa de transmissão em alguns países que já conseguiram imunizar mais de 80% da sua população está tão elevada, como é o caso do Reino Unido e o caso da Alemanha. Pessoas vacinadas estão se reinfectando com a Ômicron. Entretanto, há uma terceira pergunta para a qual a gente não tem resposta ainda. A variante Ômicron causa uma Covid-19 mais grave ou menos grave? Nós precisamos aguardar um pouco mais porque a análise desses dados vem após um pico de contaminação e é provável que a gente só tenha resposta para essa questão lá para o final do mês de janeiro. E aqui vai um outro alerta. É necessário que a gente tenha planos de contingenciamento para enfrentar o que está por vir, o crescimento do número de casos causados pela variante Ômicron aqui no Brasil. E aí eu pergunto o seguinte, você é diretor de escola, você é diretor de faculdade, reitor de centro universitário, reitor de universidade, está preparando adequadamente os seus planos de contingenciamento? Por quê? Se a variante Ômicron se espalhar muito rapidamente aqui no Brasil, que é a tendência, o Brasil não é diferente dos outros países. Se a variante Ômicron driblar a resposta produzida pelas vacinas aqui no Brasil, porque é o que está acontecendo no restante do mundo. E se ela causar uma Covid mais grave, aumentando a taxa de internações e de hospitalização, nós deveremos ter que enfrentar um gravíssimo problema nas salas de aula, que é onde eu atuo e que é um local potencial de aglomeração de pessoas. Não adianta nesse cenário tapete sanitizante, não adianta nesse cenário aferir a temperatura das pessoas. O que adianta nesse cenário é cobrar das pessoas vacinação, cobrar das pessoas a utilização de máscaras de boa vedação tipo PFF2 ou N95. E, fundamentalmente, dotar os espaços escolares de ventilação natural. As salas de aulas estão com janelões abertos? As salas de aula valorizam a ventilação natural? Isso a ciência já demonstrou que é uma medida protetiva muito importante em espaços escolares. E, para além disso, se a variante Ômicron, de fato, sobrecarregar os hospitais, principalmente se estiver combinada com o vírus de influenza, e nós tivermos que, de novo, nos apoiar de uma maneira muito forte nas tecnologias da comunicação para as aulas remotas, nós estamos adequadamente preparados com plataformas educacionais consistentes e treinamento de nossa equipe para essa oferta? Então, estar preparado para esse cenário é o chamado plano de contingenciamento, que pode ser materializado ou não. Vamos supor que a variante Ômicron, como a ciência já aponta, cause uma Covid leve com baixo nível de hospitalização, e um país com alto índice de vacinação como o Brasil, o impacto dela não seja tão grande em hospitalizações e mortes. Aí, o cenário está totalmente favorável à retomada de uma vida praticamente normal. Agora, apostar nisso sem ter um plano de enfrentamento para um cenário pior é fazer uma aposta às cegas. Nós não podemos nos dar o luxo de, a esse ponto da pandemia, não estarmos preparados para enfrentar o pior. Acredito que a gente deva se preparar para enfrentar o pior, torcendo para que aconteça o melhor. É assim que a ciência faz, é assim que a ciência recomenda. Forte abraço, até a próxima.